Maloxida, Comissão Anticorrupção, notifica a diretora MCI. Não, gerente de limar, estamos, desconfia, moço, irregularidade e a programa cesta básica. Curma e também companheiros. Comissão Anticorrupção notifica responsável empresa de limar relaciona distribuição a cesta básica. Dilimar, retan notificação, kak, tamba distribui, batar, koto, foretali, no modo dodok, no fujuk. Equipa, inspeção, Comissão Anticorrupção, quarta-feira, halou intervenção, rodihapara, a ihan cesta básica, nebe empresa de limar oferece para a comunidade sira e a raicotu, tamba a ihan, hanesan, batar, koto, foretali, inclui modo fujuk, dodok, no balun, latou, kilo. Tamba ne, quinta-feira, ohin, Comissão Anticorrupção, kak, notifica responsável empresa de limar, kak, notifica responsável empresa de limar, ativeste, no explica, kona ba, a ihan cira nebe empresa ne ofereceba comunidade raicotu. Tempre, rei, boazai, da ditma, ca, projeto, atividade, sira nebe, ca, saio, orçamento, estado, nenén, kak, iha, obrigação, ato, bela, taumata, odinu, ne, bela, implementa, duni, tuir, lei, li, li, iha, se care, concretamente, iha, lei cesta básica, nenén, decreto, lei cesta básica, nenén, nin, ir, finalidade, ne, bela, alcança, duni. Há ola, bela, fo, conclusão, tamba, se, iha, sujeito, sira, se, hallo, hella, averiguação, sira, se, ronahela, karek, sira, notifica honnan, da parte, sira, to, colabora, bota, órgão policial, prato, bela, fo, informação, bai, iha, comissão anticorrupção. Iha, processo, ne, envolve instituição, hanessan, aifaessa, odihare, diretamente, produtu, nebe, equipa, kak, hallo, apreensão. Antes, né, comissão anticorrupção, hapara, antes, né, comissão anticorrupção, hapara, fahessa, san, cesta básica, iha, suku, madohi, uzi, companhia, dilimar. Razão hapara, tamba, moda, tahandodoghoto, no, batar, fuhu, kona. Adjunto comissário, kak, Luiz Sampaio, bairtete, li, iha, kumoro, hateten, kak, diretamente, hapara, atividades, fahessa, san, ne, tamba, iha, san, balun, nebe, la, merese, atu, foba, ema. Mihalo, intervenção, ne, atu, tamba, iha, equipa, sira, halohela, observação, a inspeção, ba, distribuição, cesta básica, né, infelizmente, reta, enkataxas, sira, kak, produtos, cesta básica, né, barak, la, serve, nio, quali, lader, diak, batar, sira, la, hoti, hotu, mordo, nebego, initabotare, rassi, kak, do, dokter, hotu, mos distribuí baga comunidade, sira, tamba, ne, a mi, haruka, hapara, imediatamente, to, sira, hadia, fali, qualidades, san, sen, ne, fornecemmentos, ne, joduti, ama, xera, foi distribuí, a mi, kulean, hobe, equipa, mtc, i, nin, e, be, responsável, va, distribuição, ne, para tu, hapara, te, no, mos, manazer, carajestor, loza, de da, ita, 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 bozir, acompanya, ne, a tu, hapara, te, a mi, kulea, para hapara, te distribuição, depois, se, la, a dia, a ti, ama, kulea, conto, no, fal, distribuição. Luiz Sampaio Hatutan, companhia Dilimar, comete erro, hanesan, badala, rua, ona, tamba, ne, kak, se, foti, ação, hode, procesa, companhia, ne, ba, ministerio, público. Antes, ne, companhia, refere, comete, ulu, kajalok, hanesan, i, hatividades, faje, a ihan, se, sta, basi, kanien, i, ha, posto, administrativo, metinaro. Entertanto, companhia Dilimar, rekoñese, sire, ne, falyansu, ho, di, lahare, di, diak, batar, fuhuk, ho, moda, tahandodo. Mai, be, sire, la, faje, sa, san, at, hirakne, ba, komunidadi. Gerente Dilimar, Elsa, maya, masadu, hateten, rekoñese, i, ha, duni, se, sta, basi, kanien, at, mai, be, sire, la, faje, ba, komunidadi sire. Ha, 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 ha Não, 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 não. Anticorrupção. 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 criminal